Música Duas industriárias ficaram feridas hoje de manhã durante um assalto a um ônibus do transporte especial. Foi no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Foi por volta de 5 horas da manhã. O micro-ônibus é desta empresa do transporte especial. Ele foi cercado por assaltantes que estavam em motos. Os bandidos dispararam várias vezes. Os tiros atingiram duas janelas do micro-ônibus. Duas funcionárias acabaram feridas com estilhaços de vidro e precisaram de atendimento médico. Elas foram levadas para o hospital. A empresa proibiu os funcionários de comentar o que aconteceu. Eles levavam industriários para uma fábrica na BR-174. Essas fotos mostram a violência. 16 pessoas estavam dentro do veículo. Ninguém morreu. As duas industriárias feridas foram atendidas no Platão Araújo, na zona leste. Uma delas precisou ser transferida para o 28 de agosto, com problemas nos olhos. Até agora, ninguém foi preso. E falando nesse tipo de crime, a Secretaria de Segurança Pública quer criar bancos de dados para identificar e punir com rigidez assaltantes a ônibus. Os trabalhadores do transporte coletivo afirmam que os assaltos têm sido cada vez mais violentos. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública afirmou que os assaltos a ônibus reduziram em 15% aqui na capital. Mas o diretor operacional do Sinetran diz que pelo menos 370 assaltos são praticados todos os meses nos coletivos. Uma média de 13 a 15 por dia. O sindicato das empresas pede a extinção do pagamento da tarifa em espécie dentro dos ônibus. A gente tem o caso concreto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que tirou dinheiro e praticamente não teve mais assalto dentro dos ônibus. A Secretaria de Segurança Pública do Estado pretende criar um banco de dados para identificar os assaltantes a ônibus aqui na capital. A meta é que sejam aplicadas penas mais rígidas. Quando o julgador for verificar se aplica ou não, se decreta ou não a prisão preventiva, ele tem a ciência de quantas vezes essa pessoa já praticou roubo a ônibus podendo aplicar-lhe uma majoração ou até uma qualificadora no crime, se for o caso. Nos ônibus que fazem rota para o Distrito Industrial, a violência assusta. São pelo menos 40 assaltos por mês, segundo o Sindicato Especial. No mês passado, um motorista foi atingido por um tiro na coluna e ficou paraplégico. Sem dinheiro nos ônibus, os bandidos miram nos pertences dos industriários. A proposta do nosso Sindicato, do Sindicato Especial, é que seja colocado a escolta armada, que já foi feita pela Samsung, que é uma empresa multinacional, e que deu certo, que deu uma diminuída, reduziu lá os assaltos. A Secretaria de Segurança diz que vai analisar as propostas dos trabalhadores do setor para traçar novas alternativas de combate aos assaltos nos ônibus. O diretor do presídio de Quariz, Gilberto Caldas de Souza, foi preso pela quarta vez. A Justiça voltou a decretar a prisão dele e do policial militar Délcio Monteiro por 30 dias. Os dois são suspeitos de permitir a saída de detentos da unidade prisional e facilitar a entrada de armas, drogas e celulares. Segundo os familiares dos presos, os dois receberam dinheiro de uma organização criminosa para beneficiar os detentos. Em Parintins, a polícia investiga a denúncia de que um homem abusava a enteada dele de 14 anos. Isso desde que ela tinha 12. O caso aconteceu na zona rural de Parintins e está sendo apurado pela Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Crianças e Adolescentes. Para seduzir a enteada, o padrasto encenou um clima de paixão e estabeleceu um namoro com a vítima que, na época do estupro, tinha 12 anos de idade. A delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, disse que o fato que chama a atenção foi a estratégia usada pelo abusador para praticar o crime. Ela foi envolvida, ele se utilizou de uma outra forma para manter a relação sexual com a vítima. Ele seduziu, fez com que ela acreditasse que existia um amor entre ele e ela para ela ceder. Tanto que ela não se sente vítima de violência sexual. Alessandra Trigueiro já pediu à justiça a prisão preventiva do acusado. Nós estamos fazendo o inquérito de estupro de vulnerável, foi representado pela prisão preventiva dele, porque ele mora numa região que, para a polícia e para a justiça, é difícil o acesso, é na comunidade Ilha das Onças, e a gente está aguardando o posicionamento da justiça. A polícia considera alto o índice de violência contra crianças e adolescentes aqui no município de Parintins. O Serviço Social da Delegacia Especializada em Combater Esses Crimes, aqui no município, registra por mês, em média, 15 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Na manhã de hoje, depois de denúncias anônimas, os policiais militares de Tefé apreenderam um pouco mais de 8 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava com dois tripulantes em uma embarcação no porto da cidade. Eles receberam voz de prisão e foram levados à delegacia do município em Carauari, uma ação conjunta das polícias federal, civil e militar, apreendeu 50 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em 2 mil reais, que estavam em posse de um homem identificado como Alcenir Ambrósio. Ele foi preso em flagrante. Alcenir vinha de Cruzeiro do Sul, no Acre, com destino a Manaus. Daqui a pouco você vai ver que no Dia da Árvore, pesquisadores do INFA prometem identificar a árvore que dará a maior folha no mundo. Já, já. Atenção do Sul, no Acre, com destino a Manaus. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.